Obrigado. Ora, viva então, boa noite. Bem-vindos a mais um webinar promovido pelo IPDJ e pela Futeração Portuguesa de Futebol sobre o programa Reativar Desporto. Hoje, depois de duas noites em que falámos da inscrição das pessoas que vão fazer a candidatura e dos clubes, hoje vamos falar do programa propriamente dito, portanto, do processo de candidatura na plataforma adequada e para isso temos connosco o Dr. Paulo Gonçalves, que é o chefe da divisão de desporto federado do IPDJ, antigamente IDP, desde 2008 que está neste cargo, e antes disso também ocupo o cargo de técnico da área de desporto licenciado em Educação Especial e Reabilitação e com uma vasta experiência e que saberá responder a todas as dúvidas, a todas as questões que forem colocadas. Vamos seguir a metodologia para aqueles que já estiveram em sessões anteriores de ouvir primeiro a apresentação. as questões podem ir sendo colocadas no Q&A e não no bate-papo onde será o Q&A e o sítio certo e depois quando o Gonçalves decidir então abrir o espaço para as questões eu vou colocando, vamos selecionando, e eu vou colocando as questões e elas vão sendo respondidas então. E é só um apelo que já fizemos de outras alturas que era de questões muito particulares relacionadas com questões muito específicas de um determinado clube. Há um e-mail que já será indicado que já será dito para que é o sítio indicado para as todas essas dúvidas. Aqui importa questões que possam ser partilhadas por todos e que cuja resposta seja útil para todos então. Sem demoras pedia ao diretor da Flação Portuguesa de Futebol Rui Manhoso que desse umas palavrinhas de boas-vindas e logo depois vamos então ouvir o outro Paulo Gonçalves. Boa noite Rui Manhoso. Boa noite. Boa noite aos nossos amigos e representantes do Instituto Português de Esporto. Boa noite aos elementos que fazem parte da nossa comissão e a todos os clubes presentes. Esta é mais uma oportunidade que estas duas entidades vão oferecer aos nossos clubes na perspectiva que possam delas tirar os maiores proveitos em seu benefício em benefício do futebol e em benefício de outras modalidades digamos. É com muito gosto que estas sessões têm decorrido de uma forma bastante positiva onde se tem dado a oportunidade dos clubes poderem apresentar as grandes dúvidas que têm depois das excelentes explicações do Instituto Português de Esporto. Portanto, estão reunidas todas as condições falta somente que como já frisámos antes desta reunião já foi frisado aqui a dificuldade das férias da maior parte dos nossos clubes possam de alguma maneira estar a afetar a não inscrição como nós desejávamos. Mas de qualquer forma confiamos até ao final que tudo possa vir a normalizar e que a maior parte dos clubes possa beneficiar deste excelente apoio que o Estado resolveu dar. bem, haja, boa noite e uma boa sessão. Sem mais de uma hora então, agradecer ao Dr. Paulo Gonçalves a sua presença e passar-lhe então a palavra. Boa noite. Boa noite a todos. Eu agradeço em primeiro lugar o convite da Federação Portuguesa de Futebol e o empenho que a Federação tem tido exatamente para divulgar o programa a medida que a Federação é de desporto e auxiliar os clubes e os seus associados a poder beneficiar dessa medida. Portanto, o objetivo hoje me pediram exatamente para apresentar a medida e sobretudo de uma forma mais prática e relacionada com a forma como é que é feita a candidatura ao apoio. O apoio é concedido pelo Estado, certo? De acordo com a portaria que regulamentou a medida e o Instituto desenvolveu a partir do seu portal uma aplicação para a recepção das candidaturas. Essa aplicação chama-se SIEG, é o Sistema da Execução dos Contratos Programa e o que eu vou fazer é exatamente esse caminho desde o portal do Instituto até a finalização da candidatura. Portanto, o portal é a melhor maneira de aceder à candidatura ou à plataforma para fazer candidatura é através do portal do Instituto ipdj.gov.pt e então logo aqui à entrada tem o botão que diz reativar desporto. Aqui tem uma página que faz a apresentação do programa onde fala da portaria, onde tem o acesso ao registro é importante e isso foi já frisado nos outros webinares que o acesso ao formato de candidatura obriga a que anteriormente se faça um registro na página de internet no registro único do Instituto e então depois desse registro estar completo pode-se então aceder ao SIEG, ou seja, ao Sistema de Informação e Execução de Contratos Programa e o que nós temos acesso é esta página depois para entrar é carregar aqui no botão do Entrar e então passamos para a página do login faço aqui o login deste lado e depois do login agora vou mudar de página depois do login irá aparecer ou esta página se aquela pessoa tiver mais do que um clube ou o acesso direto ao site ao SIEG se a pessoa que fez o login só tem um clube então temos aqui isto aqui é um ambiente de testes e portanto e este clube já tiveram um clube que obviamente não existe e só foi aqui criado para fazer este exemplo este webinar então aqui deste lado tem as diversas áreas do menu do SIEG e a melhor forma de perceber quais são os programas que estão abertos para para aquela para a entidade é vir aqui ao separador dos programas onde aparecem todos os programas que estão abertos para aquela entidade ou melhor pode-se procurar o reativar navegando nas folhas ou então podemos aqui procurar o programa reativar e então aparece aqui esta descrição do programa podemos consultar as normas e regulamentos do programa uma definição genérica do programa e o número máximo de candidaturas de atenção que isto tem 200 mas aportamos no ambiente de qualidade ou ambiente de teste o ambiente onde os clubes vão fazer a candidatura dizem que só é permitida uma candidatura por clube depois então de deixar o programa podemos carregar aqui no botão mais que corresponde à apresentação de uma nova candidatura e aparece então o formulário do da medida que há de ver de exposto o formulário é um formulário muito curto tem duas páginas e de certa forma está dividida em quatro capítulos sendo que o primeiro é o das instruções aqui nós sugerimos temos que faça uma leitura atenta das instruções e que se passe depois dessa leitura atenta ao preenchimento a primeira parte do formulário é sobre os dados de identidade e descrição das atividades neste caso nesta parte todos os dados que estão aqui colocados vêm com exceção da última questão vêm do registro único a única questão que nós sugerimos aqui é confirmar que os dados estão todos e se estão corretos ou não se não estiverem então devem aceder ao registro único através deste botão para fazer as correções necessárias no final deste capítulo dos dados identidades e descrição das atividades pedimos para que faça uma breve descrição de todas as atividades do clube para nós termos também conhecimento do que é desenvolvido e portanto é importante fazer essa descrição depois como vêm na primeira página não há mais nada para preencher é só confirmar dados e preencher este campo e passamos então à segunda página a segunda página tem dois capítulos o primeiro é relacionado com os dados financeiros do clube e o segundo os dados desportivos os dados financeiros surgem aqui embora não estejam na portaria exatamente porque esta é uma oportunidade para nós conhecermos os clubes percebermos qual é o impacto que a medida possa ter no desenvolvimento das suas atividades e portanto achamos importante também ter esses dados e então para esta parte começa com uma pergunta se o clube tem a sua contabilidade organizada em regime de caixa ou se tem a sua contabilidade se tem contabilidade organizada normalmente os clubes mais pequenos têm uma contabilidade em regime de caixa os clubes maiores têm contabilidade organizada o que nós sugerimos é que seja consultado perceber qual é a posição do clube no que diz respeito a este caso depois eu vou pôr aqui um caso o que aparece depois de selecionar é uma tabela as duas tabelas são muito próximas são muito semelhantes a única diferença são os títulos e tem a ver exatamente com a forma como a contabilidade portanto a contabilidade é colocada as demonstrações financeiras são organizadas nos clubes portanto se o clube tiver contabilidade organizada aparecem estes títulos e tudo o que está aqui com exceção dos apoios públicos são facilmente extraíveis das demonstrações financeiras quer com o regime de caixa quer com contabilidade organizada vou pôr aqui avançar também aqui o próprio a própria aplicação tem uma forma de confirmar-se pelo menos fazer uma pequena validação porque os dados os apoios públicos não podem ser superiores aos rendimentos totais ou seja o que está aqui dentro dos apoios públicos deve estar cometido ou deve fazer parte dos rendimentos totais e estes gastos dos fornecimentos e serviços externos e os gastos compessoais devem estar cometidos dentro do total de gastos portanto aqui muito provável vai 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 dar um erro quando for fazer a validação porque há aqui um pequeno que é para verificar exatamente essa situação pronto aqui dos dados financeiros como já disse é consultar as demonstrações financeiras do clube nos últimos três anos e colocar aqui os dados diretamente retirados dessas demonstrações financeiras depois a última parte que é a parte que conta para para a determinação do apoio tem a ver com os dados desportivos então o que os dados desportivos é o que nós pedimos é que o clube identifique indique quais foram o seu o número dos seus praticantes de acordo com estas com estas com estas áreas nas últimas três épocas e para cada uma das das federações para cada uma das modalidades para cada uma das federações que são desenvolvidas no clube e isto também foi perguntado assim exatamente para ser simples mais simples que é dizer exatamente para o número de praticantes inscritos numa determinada federação sem haver distinção depois dentro de cada federação das diversas modalidades eu vou pôr aqui um bolo e é só identificar quais são os as modalidades ou disciplinas que são desenvolvidas no clube só a identificação de quais são e depois aqui põe-se o total de todos dos praticantes que foram inscritos na federação portuguesa de futebol e a primeira avaliação que se tem que saber é se houve ou não atividade na época de 18-19 isto é importante e primeiro o que temos de ter noção é que a portaria portanto o volamento do reativar desporto o que diz a lógica é da comparação da época de 18-19 com a comparação da época de 20-21 e porquê a 18-19 entendeu-se que era a época que não tinha impacto não houve impacto da pandemia portanto é a última referência sem impacto da pandemia é a época de 20-21 é a época que julgamos que houve o maior impacto isso é que isso varia muito federação para federação de clube para clube mas de uma forma genérica era aquilo que faria mais sentido e portanto o que é importante ou melhor o que temos como base por defeito é que é verificado a época de 18-19 e a época 20-21 porém alguns clubes mesmo antes da pandemia começar iniciaram a sua atividade numa determinada federação e para esses casos é só para esses casos é que existe ou por causa desses casos é que então é que o regulamento considera a época 19-20 na construção do formulário achamos melhor até para ter uma noção global da forma como é que se desenvolveu as inscrições nestas três épocas mantermos as três épocas mesmo que para efeitos do cálculo seja só considerada 20-21 em comparação com a 18-19 com a 18-19 e então a primeira coisa que nós temos que por aqui é o número total de federados aqueles que foram inscritos na federação e que têm o seguro desportivo 40 depois é que os femininos isto é mesmo o número total todos os restantes todas as questões que vêm a seguir diz é que parte do total é que são femininos e portanto estão contidos aqui no total de federados então vamos dizer que são femininos o número tem desporto adaptado os escalões de formação é 30 e participam nos quadros competitivos regulares depois no futebol vamos também continuar com 19-20 e vamos imaginar que houve uma quebra nos escalões de formação passaram 10 nos quadros competitivos então e depois também estou a pôr primeiro estes estes quadros estes valores e aqui eu vou imaginar que são dois depois também então temos que pôr a lista de treinadores por defeito vou voltar a dizer o que nos interessa são só os treinadores de 18-19 então para para pôr quais são os treinadores ou para identificar os treinadores que estiveram ao serviço do clube na época de 18-19 tem que-se pôr aqui uma lista eu não tenho aqui nenhum caso para testar mas deve-se pôr só o título do o título do treinador que conforme é venha para o desporto e o seu número de identificação fiscal depois é necessário confirmar e aparecerá aqui o nome do do treinador se não aparecer o nome é preciso confirmar se os dados estão corretos estão lá e se aquele treinador tinha título durante a época neste caso 18-19 nós para para facilitarmos consideramos para este caso é ter título em algum momento desde 1 de agosto de de 2018 até 31 de dezembro de 2019 até porque isto tinha que servir todas as federações e há federações que se organizam por dois anos organizam a sua época por dois anos e outras federações que organizam a época por um ano civil e então por essa razão tem esse critério mas o que aqui é importante ter a nota é colocar o número do título unif e confirmar se o que se tentarem pôr a mesma pessoa duas vezes ele também vai vai dar nota que já está já constada a lista e portanto é preciso sempre confirmar então o número do título e o número de identificação fiscal do treinador vai aparecer aqui o nome a confirmação do número do título e o nível e também a modalidade que ele tem para a qual ele tem aquele título eu portanto aqui eu vou fazer aqui já está o futebol vamos fazer de conta que aqui esta também terá handball ou este clube o que há que tiver então escolhe-se aqui faz-se adicionar uma nova linha escolhe-se aqui quais são o que é que tem de handball isto não tem só tem de handball mesmo de pavilhão e imaginar que tem 30 temos 10 do desporto adaptado 15 de formação pode-se fazer aqui uma coisa também aqui se por alguma razão se tiver um número superior ao total de federados ele vai dar nota que está incorreto e importante aqui mais um exemplo que é de alguma de um pego-me por exemplo em 17 e de 15 mas ele começou neste caso o clube começou o rugby exatamente na época de 19 19 20 e então aqui como vêem fica aqui a encher e a lista dos treinadores salta para a época de 19 20 portanto ela só vem para a época de 19 20 quando não existir atividade na época de 19 a 19 também não são para ter muita lógica pronto chegando ao fim já preenchi se este este clube a ativar tem inscrição entre as federações desportivas e pode-se no final validar a candidatura neste caso tem aqui um erro ele está sinalizado qual é o erro ok e antes de antes ou mesmo depois podem verificar todos os dados aqui no botão de pré-visualizar e tem aqui todos os dados e no final então pode-se submeter a candidatura depois de submetido volta-se àquele àquele outra vez aqui e pronto e temos aqui a nossa candidatura submetida se queremos ver todas as aqui o início tem um resumo das últimas candidaturas e dos programas que estão abertos mas podemos ver aqui todas as nossas candidaturas e está aqui aquela que nós preenchi agora e que podemos aqui consultá-lo consultar e os dados que estão lá depois quando houver um contrato de programa também vai aparecer aqui outros dados depois da candidatura submetida o Instituto então vai analisar a candidatura confirmar os dados com os dados que foram fornecidos pelas federações neste caso pela Federação Portuguesa de Futebol e vamos exatamente validar esses dados e de acordo com os dados validados iremos fazer o cálculo do apoio de acordo com os critérios que estão identificados na portaria e será feita a proposta desse apoio através desta plataforma o clube irá receber uma notificação a dizer que se tenha a proposta do apoio e podem então consultar essa proposta quando estiver aqui apresentada de uma forma geral o apoio é tomem atenção agora vou voltar a pôr aqui a candidatura para ser mais fácil tomem atenção o total dos federados na época de 18-19 portanto que seria a base do do clube sem ter o efeito da pandemia e depois tendo isso total calculado um valor máximo e depois corresponde a 50 euros por praticante mas isso é mesmo um valor máximo depois portaria valoriza outros critérios no sentido de modular esse valor e esses critérios passam pela pela quebra de quebra de praticantes pelo peso dos escalões de formação no clube da equidade em relação ao desporto feminino ter atenção também se é um clube que desenvolve desporto adaptado se os praticantes que estão nesse clube participam regularmente nos quadros competitivos regulares e também qual é a relação do número de treinadores face ao número de praticantes também tomem atenção o risco da modalidade face à orientação face àquilo que foi estabelecido pela orientação 36 de 2020 da Direção-Geral da Saúde finalmente o regulamento prevê que os clubes que estão em áreas de baixa densidade populacional sobretudo no interior do país podem ter um apoio adicional ou seja esse valor é depois valorizado pelo facto de o clube ter a sua sede numa área de baixa densidade populacional neste momento acho que já terminei aqui a minha apresentação e passaria passaria então às questões às questões Muito bem muito obrigado o Dr. Paulo Gonçalves vamos então já temos aqui várias questões que começaria então a colocar lembrando que há questões mais concretas que têm a ver diretamente com o Sol Clube há uma um endereço de e-mail que é reativar arroba ipdj.pt para onde reativar desporto arroba ipdj.pt arroba ipdj.pt sim portanto aí e há a resposta tão célula mas vamos então sem demanda para as perguntas há aqui uma questão da Associação de Pobre Porto que diz que facultou os dados de 18-19 mas não os de 19-20 que dados devemos colocar na época de 19-20 os mesmos de 19-19 os da época de 19-20 os dados de 19-20 são relevantes para o cálculo só para os casos dos clubes que iniciaram a sua atividade em 19-20 para os clubes que tinham atividade em 18-19 os dados de 19-20 não são relevantes para efeitos do cálculo nós vamos utilizá-los e depois para fazer um trabalho também de levantamento estatístico da forma do impacto que também a própria pandemia teve na inscrição dos clubes e nesta dinâmica relacionada com a organização do desporto federado mas respondendo à questão o que deve ser colocado são os dados de 19-20 certo? e a federação forneceu estes dados dos clubes dos clubes que não tinham atividade em 18-19 Muito bem uma pergunta que me parece mais simples o regime de caixa é a contabilidade organizada? Não o regime de caixa é um regime simplificado que só tem em atenção os pagamentos efetuados os recebimentos efetuados o sistema nacional de contabilidade que é organiza ou quem estabelece as regras para a organização da contabilidade e das demonstrações financeiras das entidades diz para por defeito que as entidades devem ter uma contabilidade organizada mas não obstante prevê para entidades do setor não lucrativo sobretudo aquelas que têm que são mais pequenas e que têm uma faturação que têm fala lá em volume de negócios mas aqui não é propriamente o mais indicado que têm um nível de despesas e de receitas muito baixo um sistema de 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 organização das demonstrações financeiras ou seja do relatório e contas da entidade de uma forma mais simples só relacionada com os pagamentos efetuados e os recebimentos efetuados naquela naquela ano enquanto a contabilidade organizada é um bocadinho mais complexa é difícil também não é aqui o fórum para 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 explorar esse assunto Obrigado outra questão do Bruno Jorge Ferreira os dados financeiros estão em ano civil mas no caso do clube do Bruno as escolas estão por época se aparece na plataforma 2019 deve colocar os dados financeiros de 18 19 ou os de 19 por norma agora eu sei que a Federação a Federação Política de Futebol é uma exceção mas por norma as demonstrações financeiras e os relatórios e contas devem ser anuais anuais e organizados de acordo com com o ano civil se por alguma razão o clube não tem organizado dessa forma ou tem organizado por época desportivo eu acho que deve usar o mesmo critério que é utilizado nos dados desportivos ou seja o ano 2019 não 2018 que eu por acaso aqui é um bocadinho diferente eu acho que o melhor é mesmo usar o mesmo critério o ano 2018 corresponde à época 17 18 o ano 2019 corresponde à 18 19 e o ano 2020 à época 19 20 este tem sido o critério utilizado e portanto acho que é o mais adequado um caso concreto em que um clube só tem contabilidade organizada na época 20 21 e a contabilista só dá contabilidade no final de agosto será possível inserir nesse caso os dados sem contabilidade e por os dados como nas épocas em que não a tinham organizado eu acho que o melhor é usar como a maior parte das épocas são com contabilidade de caixa usar essa tabela e eventualmente não tem observações mas tem aquela primeiro o primeiro campo livre de texto podem pôr essa nota não é uma questão aparentemente simples na lista de treinadores é preciso colocar ambos os critérios ou basta pôr um deles e o sistema encontra o treinador não é preciso os dois muito bem pois aqui uma questão que não sei o Paulo Gonçalves que poderá eventualmente explicar existe aqui a pergunta porque é que não está contemplada aqui a federação de tacandu o programa o programa a medida reativa de desporto é uma medida dirigida ao desporto federado e o regulamento do programa refere exatamente que tem a ver com a inscrição dos praticantes nas federações desportivas ou seja já que entende-se aqui federações desportivas aquelas federações que têm utilidade pelo pedo desportivo a federação de taekwondo não tem utilidade pelo pedo desportivo neste momento e portanto é por essa razão que não aparece na lista passamos para a pergunta seguinte o treinador do treinador na época de 18 a 19 o nosso treinador do clube em causa não recebia qualquer valor como fazer não é importante o valor que é pago ao treinador o importante é saber se ele estava ao serviço do clube e quem estava ao serviço do clube não há nenhuma questão relacionada com o valor pago aos treinadores portanto se tinha contrato ou se estava ao serviço do clube devem referenciá-lo independentemente de receber ou não algum valor Uma questão que é um pouco mais complexa eu vou tentar explicá-la melhor possível a Tânia Costinha pede o melhor esclarecimento do quadro 2 relativo à situação financeira e explica o seguinte pedimos ao contabilista estes dados financeiros e ele diz que os rendimentos totais é um valor e o item após públicos é o outro no caso da época 19 e porque houve uma quebra significativa de atletas logo menos receitas os rendimentos globais têm um valor inferior aos apoios públicos dessa época o que percebia quando da apresentação é que os rendimentos totais devem sempre ser inferiores aos do apoio público o apoio público deve estar incluído nos rendimentos totais o apoio público é também um rendimento e portanto não sei como é que é possível ser maior o apoio público só se for mas não faz muito sentido ao contrário do que o contabilista considera vou reler a pergunta o contabilista considera que os rendimentos totais é um item e o apoio público é outro mas apoio público entra nos rendimentos totais é isso que está a dizer os rendimentos totais são mesmo todos os rendimentos que teve o clube sejam rendimentos públicos sejam rendimentos ou seja sejam rendimentos que advieram de um apoio público sejam rendimentos das inscrições sejam rendimentos de vendas do próprio clube portanto são todos os rendimentos que contam para isso portanto a lógica dessa tabela é que os apoios públicos estão cometidos nos rendimentos totais nos rendimentos totais creio que foi esclascedor no entanto a Conselharia Tânia e Costini no caso de precisar de mais classe sobre este assunto a usar o endereço de e-mail que dissemos há pouco e que não quer demais então repetir reativar desporto arroba arroba e pj.pt .pt ainda uma questão da Tânia de que já falámos mas que foi levantada por mais gente e portanto temos aqui repetido é para perceber se nos dados desportivos é necessário preencher as épocas de 19-20 e 20-21 pois a associação só nos facultou os elementos referentes à época de 18-19 é que já falámos disso há pouco mas é uma questão tendo de atividade o clube deve também colocar os dados de 19-20 e 20-21 são mesmo necessários para a cálculo e portanto o que eu diria é que independentemente da associação ter fornecido os dados ou não ter fornecido os dados de 19-20 o clube faz essa recolha nas inscrições que tiveram dentro daquilo que é possível agora volto a frisar para efeitos do cálculo do apoio geralmente é 18-19 que é a clube e 20-21 agora esses dados vão ser importantes para nós percebermos também qual foi a dinâmica da inscrição dos clubes nas três épocas era essa a intenção Ok, obrigado uma pergunta muito prática se pretenderem interromper o preenchimento em qualquer momento como devo fazer para gravar e voltar a entrar na candidatura O formulário fica sempre atualizado ou seja para este formulário isso é muito importante mas até ele permite ter mais do que uma pessoa a utilizar mas a ideia é que as coisas que estão lá escritas são atualizadas diretamente ou automaticamente no serviço portanto podem sair e voltar a entrar mesmo há pouco que isso aconteceu por acaso não saí e voltou a entrar mas estavam lá os dados e a partir deles estarão lá tenham só atenção o seguinte que convém não preencher deixar deixar o formulário aberto e sair e depois algumas horas depois voltar outra vez ao formulário para isso é melhor mesmo sair do formulário e depois algumas horas depois voltar a entrar porque pode ir há casos que pode haver algumas dificuldades acho que tem sido resolvidas mas aconselho é que preenchem saiam do formular se não quiserem terminar saiam do formular e depois quando quiserem preencher novamente voltem a formular sem problemas Obrigado o que sucede se houver um desencontro entre os dados inseridos pelo clube e os dados formos isso nós o que vamos fazer é assumir os dados menores ou seja o que diz o que diz o regulamento é que só devem ser considerados os dados validados e portanto se por hipótese algum clube diz que tem 10 praticantes e a federação diz que tem 9 nós consideramos que 9 estão validados e há um que é não validado portanto ficam os 9 os 9 praticantes e portanto é isso Depois de ser a decisão do IPDJ sobre a candidatura e se a mesma for negativa o clube tem um prazo de 10 dias para se pronunciar a dúvida do Carlos Martins é se nesse período o clube pode alterar algum documento que tenha colocado mal submetido documentos que não tenha tido tempo de submeter até 16 de agosto e se existe alguma situação em que o clube não possa solicitar alguma alteração complementando a candidatura A partir o que nós previmos é que seja apresentado o apoio não a proposta e no caso de invalidação eventualmente deve ser identificada exatamente a razão de invalidação e o clube possa descrever qual é o problema e depois mediante a descrição verificamos exatamente como é que poderá ser sanada a questão Pergunta do Silvestre Pereira O programa tem um limite global de apoio ou serão apoiadas todas as candidaturas independentemente do número de candidaturas recebidas o limite que nós temos é 30 milhões neste momento com as candidaturas que temos ainda está folgado portanto não tem o único limite que nós temos aqui identificado é mesmo o limite que está previsto para o programa Muito bem Maria Matos pergunta-se se há acesso à gravação deste webinar à semelhança dos anteriores em que não houve oposição de qualquer das partes a nossa intenção sim é através das associações espalhar o link deste webinar e isso ainda hoje provavelmente se não houver nenhum atraso técnico e amanhã contamos dele também no Youtube da Federação Portuguesa de Futebol aqui outra questão interessante que é na sequência do protocolo existente entre a Federação Portuguesa de Futebol e a Fundação Inatel no qual se equiparam os participantes das competições de futebol do Inatel a atletas federados poderão esses atletas serem incluídos na candidatura se sim como poderemos saber o número total de jogadores inscritos no Inatel o que o elemento fala e o programa está dirigido a clubes esportivos os esportivos são associações sem fins lucrativos que tenham por objetivo o desenvolvimento direto de atividades esportivas portanto o primeiro passo é perceber se essa entidade está devidamente constituída como um clube esportivo em relação a isso nós vamos usar o critério que a Federação utilizou por isso é que nós vamos validar junto a Federação exatamente os os praticantes inscritos e portanto se a Federação considera esses praticantes como equiparados a federados devem ser considerados também aqui há aqui um caso em que os números fiscais de identificação fiscal de treinadores de 19-20 que entretanto saíram do clube podem não ser possíveis de obter como é que se pode proceder aí há alguma solução para isso? é uma solução para isso acho que devem obter a identificação fiscal dos clubes dos clubes não dos treinadores nos dados dos escalões que participam em atividades regulares com atribuição de título incluem-se os atletas de Benjamins pois nesse caso não há atribuição de título da parte da FG mais novinhos a questão aqui é o critério que está lá utilizado é os quatro competitivos regulares da federação se há competição regular da federação elas devem ser consideradas agora se a federação não faz essa competição regular então não eu acho que também aqui era importante ter o critério da federação neste caso sobretudo para os quadros competitivos regulares é muito importante que a resposta seja alinhada com os critérios da federação e portanto eu diria que independentemente de uma atribuição formal de título se há essa competição eles possam ser considerados mas como são 58 59 federações nem sei quantas disciplinas centital disciplinas e modalidade é difícil de haver aqui um critério que junte todas e portanto nós aqui vamos nos socorrer exatamente do critério de cada uma das tradições Relativamente a um clube que tem 18-19 a contabilidade em regime de caixa e nas épocas seguintes passa a contabilidade organizada como faz para estabelecer essa distinção? Usa o regime mais comum ou seja se tem dois anos de contabilidade organizada e outra de caixa acho que melhor é por cima contabilidade organizada sendo que na resposta adapta o ano que não tem contabilidade de caixa fica adaptada pode fazer a nota como já disse na primeira parte onde faz a descrição das atividades do clube e pronto não realmente também para não ficar mais complexo o formular mantém esta especificidade e portanto o melhor neste caso eu aconselho a adaptar também como já disse isto tem sobretudo uma função para conhecermos os clubes e essa diferença não é assim muito relevante só para dar nota disto que o nosso objetivo mesmo era que para os clubes fosse fácil obter os dados que estão ali e que fossem lidos diretamente nas respectivas demonstrações financeiras o sistema de contabilidade prevê demonstrações financeiras diferenciadas por dois casos e e as descrições que estão lá são descrições com exceção dos apoios públicos são as descrições que estão exatamente nos modelos e portanto o facto de haver-se duas duas opções tem a ver sobretudo com uma para facilitar o preenchimento dos dados as ajudas de custo são consideradas remunerações com pessoal as ajudas de custo são consideradas essa é uma questão meramente contabilística não consigo responder agora só deixa-me ver uma coisa essas ajudas de custo à partida tem a ver com representação e deslocação e tem aqui como dados relacionados com apresentação e deslocação mas também se a questão for muito precisa é melhor colocar o mesmo por mar isso é uma questão que eu não consigo também uma questão mais conceptual no interior as receitas as receitas não é o valor tem a origem no rendimento público porque sem eles o futebol federado seria uma miragem no interior isso pode de algum modo ser prejudicial para a cultura não tem qualquer impacto o cálculo do apoio só tem a ver com dados desportivos ou com o número de praticantes com o risco da DGS e se é no interior ou se não é no interior não é referido o valor do apoio público dado mais uma questão que tem a ver com as datas e com os movimentos e com os resultados financeiros o nosso movimento contabilístico só termina em dezembro de 2021 o que colocamos para o movimento de 2021 esta questão das datas da questão das épocas desportivas e dos anos a pedida é 20 quanto muito é 18 se houver aqueles casos que eu julgo são raros em que as contas são organizadas por época é 19-20 portanto na parte dos dados contabilísticos a gente pede 18-19-20 portanto 21 está fora desse dado depois para o relatório intermédio é que vai ser necessário informação mas não é informação vinda do relatório e contas portanto é informação relacionada com a execução ou com as despesas efetuadas desde 1 de janeiro mas não tem a ver ou seja essa informação não está solicitada aqui a confirmação da ideia de que caso ainda tenha um registro dependente não pode avançar para o campo SIEC sim tem que o registro tem que ser resolvido primeiro uma pergunta parecida com a de há pouco mas mais específica havendo o tal limite de 30 milhões as candidaturas serão consideradas por ordem de entrada caso se atinja esse limite as validadas eventualmente não tem nenhum uma nota da portaria sobre a sessão tenha alguma dificuldade em responder mas não havendo outro critério deve ser esse está aqui uma questão que já respondeu parcialmente na resposta anterior depois de atribuir o apoio quais são as obrigações do clube porque a pessoa tem a ideia que há um relatório intermédio e um relatório final é isto? as obrigações do clube aquelas mais formais é realmente entregar duas entregas dois momentos de entrega num relatório intermédio sim e um relatório final o relatório final para além de um formulário que vai existir no CIEC também tem alguns documentos que devem ser entregues nomeadamente os documentos o relatório e contas da própria entidade que também deverá ser entregue mas os documentos em si já estão lá estabelecidos na portaria também vão estar no contrato e também qualquer dúvida podem ser esclarecidos na altura mas de uma forma geral se há o relatório final conhecido no CIEC e os documentos relatório e contas da entidade aprovado em Assembleia Geral o que é importante deixa o relatório intermédio para o fim que deve ser entregue primeiro porque tem uma relevância adicional o relatório intermédio será para ser apresentado também no CIEC vai ser um formulário do CIEC em que de uma forma genérica devemos deverá ser perguntada deverão ser colocadas as questões que são necessárias para avaliar os três os três itens vão ser avaliados nessa altura e quais são é o número praticantes inscritos para a época em curso no caso do futebol como o relatório intermédio para apresentar em outubro serão a época 21-22 os inscritos os inscritos na época 21-22 o número total de inscritos as despesas que foram efetuadas desde 1 de janeiro até 30 de setembro e o número de treinadores que o clube tem em que estão no clube também para a época 21-22 portanto é a partir do relatório intermédio terá estas serão colocadas questões que permitam avaliar estes três itens a partir do momento que uma pessoa recebe a indicação de que a candidatura está ok não necessita de outro tipo de confirmação ou alguma forma de poder telefonar ou contactar os serviços para ter mesmo a certeza de que está tudo bem ou não é necessário o sistema não é necessário até porque o próprio sistema diz que ele está submetido e podem ser que podem consultar no sistema o que eu aconselho é eu posso partilhar outra vez aqui o ecrã só para parece que não estou aqui deixámos de ouvi-lo Paulo não eu estou eu é que nem falei agora já estão a ouvir enfim pronto aqui vir aqui a entrar aqui no CIEC aqui é o sítio das candidaturas aqui é onde diz candidaturas e confirmar se está aqui o programa reativar como submetido e portanto se tiver que está aqui submetido eu já há pouco esqueci não mostrar este 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 símbolo o que é que acontece a partir ele devia fazer um download de um PDF e que também é uma forma de perceber se está submetido eu não percebi peço desculpa aquele botão da impressão talvez sim 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 aqui por acaso não não está a dar mas de qualquer forma está aqui a informação que foi submetida e que se pode consultar no caso de um relatório de contas de 2020 que está assinado pelo contabilista mas não existe data da assembleia como não tem sido ainda feita e é possível fazer lações de tempo ao brigo da geração sobre a pandemia como é que se faz entrega-se apenas o relatório já assinado pelo contabilista não é preciso entregar relatórios de 2020 é só pôr a informação do relatório como eu já disse o que nós pretendemos é ter uma informação genérica do clube das contas não é especificamente daquele clube o que nós pretendemos é ter uma ideia global das candidaturas e portanto 2020 é só a informação que está no relatório o relatório final vai ser sobre 2021 é que já precisa dessa formalidade porque aí o que queremos perceber é a forma como foi despendido o dinheiro do reativar como é que ele está integrado nas contas do clube e por isso aí já é importante ter a autorização da autorização não a validação e a aprovação da Assembleia Geral mas neste momento da candidatura é só dados que nós pretendemos não é preciso enviar nenhum relatório já existem datas para a entrega dos relatórios intermédio e final? ainda não existem mas à partida o intermédio será durante o mês de outubro o final é preciso estudar um pouco até porque é importante ter alguns dados das candidaturas para percebermos qual é a melhor forma de pôr um prazo até pelas dificuldades que têm existido da aprovação de contas etc e contamos é que quando se for enviado o contrato o contrato vai estabelecer uma data e portanto é nesse momento que vai ser dada a nota dessa data a partir do intermédio por várias razões a partida será durante o mês de outubro estamos em cima da nossa hora se me permite mais uma questão apenas pode ser? sim a Associação Desportiva que também tem a exploração de um bar no que respeito às demonstrações financeiras devem colocar os rendimentos na totalidade de rendimentos ou só na parte relativa ao desporto? Vou repetir outra vez a mesma coisa e peço desculpa mas é o nosso objetivo era conhecer os clubes e que o preenchimento não fosse complexo e portanto o que nós queremos é que independentemente de nós percebermos que para um ou outro clube aqueles dados para a parte desportiva pode não ser a questão mais relevante mas o que nós pretendemos é que fossem os relatórios finais prestem de lá os dados porque já foram aprovados é uns dados sempre se posessem lá só para nós termos uma imagem do clube e dos clubes em termos em Portugal Muito obrigado Paulo Gonçalves só uma nota possível responder a todas as questões estaremos aqui mais algumas horas e o compromisso é de realmente ter uma hora estamos a bater nas 22 horas recordo só que há sempre o e-mail reativardesporto arroba iptj.pt para a colocação de perguntas que por alguma razão não tenham sido respondidas hoje ou por ser demasiado específicas ou por não ter havido de facto tempo e depois também se procedeu aqui à seleção daquelas que foram consideradas mais importantes antes de me despedir passaria a palavra ao outro diretor da Federação Portuguesa de Futebol que esteve com nós e que acompanha todos estes processos José Alberto Ferreira para vos dar umas palavrinhas finais Boa noite José Alberto Boa noite Boa noite a todos há pouco tive algumas dificuldades a entrar logo no início portanto agradecer aqui ao Paulo Gonçalves portanto e aos tantos elementos do IPDJ que nos acompanharam nesta cruzada que nós vimos fazendo desde o dia 9 de julho dizer aos clubes que mais do que as preocupações que vêm a seguir à candidatura é fundamental apresentarem a candidatura desde já portanto faltam 11 dias para que para terminarem os prazos portanto e acho que há todas as condições portanto e da parte da Federação Portuguesa de Futebol da parte do IPDJ tudo foi feito para que houvesse um processo facilitador portanto aos clubes e às diversas entidades desportivas portanto para que se pudessem candidatar estaremos continuaremos disponíveis portanto para dar todas as indicações que forem necessárias e agradecer mais uma vez ao IPDJ e à equipe da Federação portanto que desde a primeira hora portanto tem feito um trabalho extraordinário portanto no sentido de tornar a portaria extremamente acessível para que todos possam candidatar-se e isto eu já o disse e volto a dizê-lo é um imperativo nacional porque há 30 milhões para pôr ao serviço do desporto e queremos reativar o desporto portanto vamos a isto muito obrigado a todos e muito boa noite Obrigado José Alberto Ferreira Paulo Gonçalves não sei se quer acrescentar alguma coisa Eu queria só também agradecer reiterar o agradecimento à Federação Portuguesa de Futebol pelo convite e pelo esforço que tem tido em reativar o reativar em ativar o reativar que tem sido bastante e muito muito uma grande ajuda e também dizer que o IPDJ naturalmente está disponível para tirar todas as dúvidas através dos e-mails ou mesmo dos contactos que estão na página da internet do Instituto e portanto disponho Muito obrigado mais uma vez Dr. Paulo Gonçalves por todos estes preciosos esclarecimentos permita-me só repetir uma vez mais o endereço de e-mail para esclarecimento de dúvidas reativardesporto arroba ipdj.pt espero que tenha sido futebolso para todos a presença neste webinar desejamos que nestes 11 dias que faltam como já referiu já Alberto Ferreira que os clubes consigam de facto reunir as condições e apresentar as suas candidaturas e que venham tempos melhores para todos é o nosso desejo muito obrigado pela vossa presença em nome da e até uma próxima oportunidade muito obrigado muito obrigado 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 Obrigado.